Esse cachorro é colorado, meu Colorado 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 é tudo puto É gremiço, é gremiço É colorado Colorado Colorado, Banzé Banzé Banzé, colorado Colorado, Banzé Filho de chocadeira Colorado Filho de chocadeira Colorado Vocês vão perder a Libertadores Colorado Gremiço, é gremiço, é gremiço É gremiço É gremiço Colorado Tá, tá, é gremiço, é gremiço É gremiço, né Banzé É gremiço Colorado Mandava um pânico Gremiço 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 Gremiço, pâncé Gremiço É gremiço É é é Colorado COORADO! 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 Blop